Oi, meu nome é Jéssica, eu tenho 20 anos e tenho problemas com frizz e volume e isso acaba me incomodando no dia a dia e eu ficaria muito feliz se eu encontrasse um produto que pudesse resolver esses meus problemas. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.